Não para, mas está serendo Sua imensidão Contagia Forte, quase nunca menos De um lado aquece, do outro esfria Ele vai, ele vem, não encosta em ninguém Ele vai, ele vem, somos todos seu refém Ele vai, ele vem, não encosta em ninguém Ele vai, ele vem, todos somos refém Me envolve e depois parai a toda vez Fugindo entre meus dedos Por todo o mundo se espalha Tocando de leve os rocheiros Ele vai, ele vem, não encosta em ninguém Ele vai, ele vem, somos todos seu refém Ele vai, ele vem, não encosta em ninguém Ele vai, ele vem, somos todos seu refém Ele vai, ele vem, não encosta em ninguém Ele vai, ele vem, todos somos seu refém Ele vai, ele vem, ele vem, não encosta em ninguém Ele vai, ele vem, todos somos Quando estamos sós na mesma sala Quero procurar o seu calor Mas a minha ansiedade Tudo gela, tudo cala Resta só mais um silêncio redutor E não sei se ouço ou falo Choro ou danço Salto ou calo Fico ou avanço Parto ou jogo Faço ou desmaio Tiro ou rolo Tiro ou rolo Tento ou saio Toco ou ando Compro ou apanho Sinto ou mando Mordo ou ganho Voo ou chego Olho ou minto Bebo ou pego Vendo ou pinto Corto ou pego Abro ou punho Acho ou despaço Luto ou sumo Osso ou falo Fico ou avanço Eu já não sei Não sei Porto ou castro Abro ou punho Acho ou despaço Luto ou sumo Osso ou falo Fico ou avanço Eu já não sei Não sei Quando estamos sós na mesma sala Quero procurar Quero procurar O seu calor Mas a minha ansiedade Tudo chela Tudo cala Resta só mais um silêncio Redutor Sei que eu não vou mais esquecer Que esta é a última vez Que eu prometo a todo mundo Que me vou guardar Pra quem já me fez feliz Pra quem já me fez corar Pra quem gosta do que eu fiz Pra quem me ama Amar tudo o que eu não tenho Amar tudo o que eu não sou Amar tudo o que eu digo Sem pensar Que há melhor Muito melhor Muito melhor Mas muito melhor Sei Que houve alguém igual a mim Numa história assim Sem fim Que jogou o mesmo jogo E no fim Perdeu Perdeu mesmo sem jogar Perdeu antes de começar Perdeu as fichas num só lance E agora eu Vou fazer algo diferente Com futuro bem melhor Encontrar um homem simples E lembrar Que há pior Que há pior Que há pior Muito pior Mas muito pior Mas muito pior Ser 0 modo bem melhor Mas muito pior Ser одной Mas muito pior Que há pior Que há pior Que há pior Mas muito pior Mas muito pior Que há pior Que há pior Que há pior Que há pior Vamos para longe De uma casa Sem saber Onde vamos Todos juntos Sair Pra voar Sem saber como Vamos correr Mundo fora e criar Um novo povo Na mesma paragem Vamos partir Sem sair do lugar Quero assim Ficar Já não quero mais Aguardar por ti Sem saber Um novo povo Na mesma paragem Vamos partir Estrada Com todo esse calor Finalmente Em que fervia Mergulho em você Refrescante Refrescante prazer Dissipar essa chama Sobre a grama Estre Estrada 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 Estrada